Aperta o Santos, roubada de bola, olha que bola, na frente pro Neymar, passou pelo goleiro, olha o gol! Gol! O Santos! É dele, é de Neymar, com 31 minutos no segundo tempo. Bobeou o Casimiro, bola metida pro Neymar, ele pintou o Denis, o gol, tava aberto, não deu pro Pires. Dois para o Santos, dois para o São Paulo!